O maior desafio foi fazer com que o mercado, os clientes, os fornecedores, todos acreditassem no projeto. Começar uma empresa digital em 2000 na América Latina foi muito difícil, então esse foi o maior desafio. Enfrentar o desafio tem que ter muita coragem, primeiro o empreendedor tem que ter coragem e nunca desistir. Então acreditamos na ideia, muito foco na ideia e consequentemente os resultados foram chegando e aí você vai demonstrando isso para todos. Isso faz com que você ganhe confiança. A essência da Netshoes é uma empresa simples, rápida e focada. Be simple, sabe? Uma das primeiras inversões que tivemos foi em 2009 e a Netshoes já tinha quase nove anos. Então o que nós fizemos foi escolher bons investidores, investidores que agregassem não só com o dinheiro, mas que agregassem também com expertise, digital, experiências ao redor do mundo. Então é muito importante você ter partners que te ajudam na construção do business. O melhor de tudo na Netshoes é escutar dos clientes a satisfação da missão cumprida. Então toda vez que a gente vê ou considera isso dentro dos clientes ou dentro dos nossos colaboradores é a melhor satisfação que eu tenho. Ainda não chegamos, a Netshoes é inconformada por natureza e é um inconformismo positivo que move a companhia. A gente está no meio de uma revolução ainda, uma revolução digital, uma revolução comercial, tem muita coisa para fazer ainda. A inspiração da Netshoes veio primeiro das dificuldades que nós tivemos no começo da história com as lojas físicas. E olhando o que acontecia nos Estados Unidos, essa nova coisa chamada internet, que as pessoas estavam descobrindo. Então o que inspirou de verdade foi essa nova onda, a motivação, entrar dentro de uma revolução e por isso acreditar que esse era o caminho melhor para a Netshoes, ao invés de continuar um caminho normal. Então a inspiração foi basicamente entrar dentro dessa revolução e fazer parte da história. Segue inspirando a motivação para fazer história e colaborar com daqui, quem sabe, mais 10 ou 20 anos, poder contar para os filhos que o papai e todo mundo do time participou de um momento histórico onde as pessoas deixaram de interagir de uma maneira one-one para praticamente participar do digital e do mobile.